No segundo jogo de sábado, a equipe Cavalo de Aço enfrentou a equipe Juventus. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o atleta Tonizete Ferreira abriu o placar para a equipe Cavalo de Aço. O empate veio aos 47 do segundo tempo, quando o atleta Pedro Paulo marcou para a equipe Juventus. Final de jogo, Cavalo de Aço 1, Juventus 1. Foi um jogo bem complicado, primeiro jogo nosso hoje, conhecendo a equipe, a equipe dos meninos está bem entrosada já, nós estamos começando a se entrosar agora, o empate foi justo, as duas equipes tiveram um bom desempenho e o próximo jogo vamos entrar mais focado e melhor. Foi bom o jogo, nós estávamos saindo na frente, nós estamos com a equipe muito desfalcada, nós temos muito pouco jogador, mas é isso aí, botar a bola para frente, mas foi bom o jogo, tive duas chances perdidas, nós não concluímos, mas é assim mesmo.